Quando você está com vergonha e não consegue se comunicar, você vai falar pra outra pessoa falar no teu lugar. E aí você não vai conseguir impactar. Presta atenção nessa cena. Cidadão não. Engenheiro civil. Formado. Melhor do que você. Melhor do que você. Melhor do que você. Eu estou aqui na casa do casal, que está muito triste com toda essa situação, que está muito sensibilizado com tudo isso que está acontecendo. E pedi para as pessoas que estão associando a imagem do casal a partido político, a nomes tão comuns aí no mundo político, que não tem nada disso. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de amor, de reflexão, de cuidado, tentando sair desse problema, dessa crise. Estamos gerando uma outra crise, sendo tão duros com as pessoas. Precisamos colocar um pouco mais de amor, de respeito com o próprio. E aí E aí E aí